Hoje eu estou na fábrica que fornece moda plus size para o maior outlet da região do Brás e São Paulo. E o melhor de tudo, peças de uma qualidade incrível a partir de R$10,00 no atacado. Então acompanha comigo esse vídeo até o final, que tem muita novidade vindo por aí. Eu estou aqui numa fase outlet com a Fátima, tudo bem Fátima? Oi meus amores, que satisfação estar aqui nesse canal maravilhoso. E vamos já começar a estornar a Vitor Hugo 390 no Brás, na madrugada, te esperando. Você que vem em discussão, eu mesma estou no plantão para te atender, porque você merece. E começando com modas a partir de R$10,00. Vamos parar de blá 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 e vamos mostrar logo? Bora. E no decorrer eu vou dar meus recadinhos, combinado? E vamos lá, Emily, o que você tem de R$10,00, Emily? É isso mesmo, Fátima, shortinho. Isso mesmo, isso mesmo. E olha aqui, é isso mesmo que eu fiquei sabendo, são mais de 30 estampas. Uau, meu Deus! Vamos mostrar? Olha só, gente, estampas variadas. Do M ao Extra G, você tem que procurar aí o Modelo Plus, temos também. É só vir que você se perde nas nossas variedades. Jesus amado, e não para por aí. Corre lá, Emily, o que você tem mais? Olha só que maravilha, eu estou vestida, porque nesse calor eu já garanti o meu, tá? Marca aqui o Fátima, quanto que é, Fátima? Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Gente, estamos com o preço de antes, pandemia, você sabe o que é isso? R$20,00? R$20,00. R$20,00 de macaquinha, gente, olha só. E o tamanho? M, G e 70, só tem tudo aqui. Estica aí, Fátima. Ó, deixa eu falar pra vocês, é plus size, veste tamanho 50, G1, você vai pagar R$20,00. Meus amores, atacado, né? Por favor, né? Atacadinho, né? A gente tá falando aqui, né? R$20,00, mas como a Emily muito bem falou, mais de 30 estampas pra variar pra você. O seu cliente vai chegar na sua loja, não vai comprar um, vai comprar cinco, porque tá muito barato. Cinco por cem reais. E eu vou chamar a Sueli pra mostrar o carro-chefe, que é nesse calozão. Olha só, gente, como que tá lindo, né, esse vestido. R$20,00 apenas o vestido. Eu vou ter que dar um zoom, mostrar aqui de pertinho. Olha só como que tá linda. Ela compôs o look ainda com esse cintinho, né? Tá maravilhoso. Gente, tá linda, linda, linda. Fala sério. Você pode usar em casa, você pode comprar em mercado. Gente, a Sueli foi pro shopping hoje. Foi almoçar com o filhão e mandou bem o look nesse calozão. Dá pra saída de praia, dá pra ficar em casa, dá pra você fazer mil e uma coisa. E variedade. Aí você tá me perguntando, ah, mas tem manguinha? A minha clientela trabalha com moda evangélica, é só manguinha. Temos manguinha também. E só, quanto é mesmo? R$20,00. Repete. De moda evangélica também, R$20,00. R$20,00. Isso mesmo. Preço, né? Na Mafasa. Gente, Mafasa é uma loja familiar. A gente tá com cinco pontos de distribuição nas lojas de varejo. No Brasa, eu tô atendendo você no atacado. Coleção em blusas, coleção em regata. A manguinha. A manguinha. Olha só, gente. Blusas lindas, né? Essa aqui, ó, eu gosto de ressaltar esse detalhe. Ela é a nossa tartaruguinha, nossa mullet. Ela é... Uma longline, né? Isso. Temos regatinho, ó, nesse modelinho que eu estou usando. E todas, todas, cinco modelinhos você vai pagar R$15,00. Isso mesmo, R$15,00 em qualquer blusinha. M, G e GG. O nosso GG atende os R$50,00 nas blusas. E no vestido, o nosso GG atende você que veste os R$52,00. E a quantidade de mercadoria que tem aqui, pessoal. Só pra vocês terem uma ideia das opções, a variedade. E é tudo direto da fábrica. Olha só. Vou mostrar rapidinho ali. Vem cá comigo, Fátima. Vou mostrar ali pro pessoal ver. Gente, por que tudo isso? Pra passar a credibilidade. Exatamente. Vem comigo, Fátima. Olha só. Aqui é a mesa de corte. Aqui no próprio estoque já tem o corte de tecidos aqui pra vocês verem. Tá todo o estoque de tecidos aqui. Galera, estamos preparados? Olha isso aqui. A galera tá todo o vapor. Já estamos se preparando pro inverno. Tem uma palhinha ali que ele vai estar mostrando também. Os meninos tá todo o vapor. Tudo isso aqui, olha. Já é coleção nova aqui pra vocês. Todo dia, todo dia. Por isso que eu falo, não se prende a estampa. Porque às vezes, a gente mostrou no vídeo essa estampa. Aí você fala, eu quero aquela. Meus amores, aqui, ó. O giro de mercadoria é enorme, né, Fátima? O giro é rápido, então troca de estampa toda hora. Como eu falei, até pra Tocantins, Cuiabá, que tá um calor danado. E claro que a gente manda pra todo mundo. E a gente já tá se preparando só um minutinho, só um pouquinho, ó. Quem lembra o que é isso que é da Mafasa? Já pro inverno tá esse calor, mas a gente já tá trabalhando com as duas estações. Você acredita nisso? Olha só, pessoal, vê, Fátima. Opa! Agora... Só pro pessoal ter uma palinha do que que vai vir pra eles. E o nosso conjunto de moletom que eu acabei de lançar também. Olha isso aqui. Você pode dar uma palinha do preço já de quanto que vai sair na caça dessa? Ah, as primeiras que chegar. Surpresa! Me chama no WhatsApp, porque isso aqui você não encontra em qualquer lugar. E nós vamos ter, inclusive, o nosso plus size. Pega o... Olha, irmão, pega um conjunto de moletom, por favor. É, sobretudo, de soft flanelado. Uma maravilha. E uma infinidade de cores, Melo. São mais de seis cores especial. E não para por aí. E a gente vai ter a calça flanelada, conjunto flanelado, blusa de moletom, precinho, ó, direto da Mafasa. E nesse calor, olha a pantacu. Olha que belezinha. Olha que linda, gente, essas calças. Você acende por quanto essas pantacu? R$ 20,00, nossas pantacu. R$ 20,00 a pena? Aí você fala, Fátima, tudo R$ 20,00? Pra você ver que barato demais, né? Opa, vamos pegar ali rapidinho. Olha as moletom aí, o alemão já tá trazendo. Vou mostrar aqui o alemão. Trouxe pra gente, olha só, gente. De inverno, a gente já tá aproveitando e dizendo. Por que que eu já tô mostrando? Eu sei que tá calor, gente. Mas é importante pra você que tá chegando agora, saber que a Mafasa também tem um... Um catálogo maravilhoso e com preço muito barato. Olha isso aqui. Olha esse moletom. Tem bolso. Olha o detalhe do bolso, gente. Perfeito mesmo, né? Já são quatro anos que esse conjunto que a gente fabrica, ele fica fantástico. Ele é, olha, bolso, toca, capuz, né? Então, foi duas farinhas do que eu tenho e tem muito mais. Mas a gente tá na estação atual, no nosso Liga Neto. E como a gente falou, tem por causa. Tem por causa do mínimo pra envio, Fátima? 300 reais. Peças variadas. Você pode pegar dois macaquinhos, dois shortinhos, dez vestidinhos. Você faz o seu mix e a gente manda. Lembrando que em qualquer outra fábrica, pessoal, pra comprar nesse preço, você teria que comprar pacotes fechados. Fechados, sem condição de auto-atacada aqui não. Aqui o preço é de auto-atacado, mas na condição ideal pra sacoleira, né, Fátima? Ideal, muito barato. E eu vou lançar a promoção. E pra você, deste canal, que me chama no WhatsApp, que já vai estar aí escrito o WhatsApp, você quer experimentar? Eu digo que a gente não tá experimentando, que a gente já tá há 20 anos no mercado. E já tá mais do que experimentado, né? Mais que validade, né? Mas pra você, quer conhecer um pouquinho? 200 reais. Lancei uma promoção. Olha só, promoção especial pros seguidores. 200 reais só pra esse canal, tá bom? Só pra esse canal. É, 200 reais, eu quero conhecer, nunca comprei, então vem comigo. Estamos ali no correio. Pra entregar ali rapidinho, nas excursões, a gente entrega. E pra você, à distância também, você manda o CEPA, a gente calcula. De repente dá um chorinho e manda pelo correio também. E a pantalona, 25 reais, meus amores. E ela vai até o Plus Size atender no tamanho 54. 54. Isso mesmo, 54. E você que quer... Vamos mostrar os colar, Felipe? Aqui, você pode pegar o kitzinho, tá? Com meia dúzia de colar, você escolhe. Aqui é só pra você tá exemplificando, né? Mas vai o kit com 6 colar, né? Pra variar, combinar com as peças. E cada colarzinho, você vai pagar apenas 10 reais, né? Cai na nossa grade de 10. 10 reais apenas. 10 reais, olha que gracinha, né? E fica uma belezinha. Às vezes é uma pecinha, maravilhoso. Olha que show. Ou seja, por exemplo, pra montar um look do colar com vestido, a sacoleira, a lojista vendo o nosso vídeo, vai pagar apenas 30 reais. Só 30 reais. Dá pra vender por até R$ 79,90 no varejo de facilmente. Por que eu tenho esse... Gente, por que eu tenho esse... Porque eu compro de quantidade e esse aqui é um acessório. Então, pra mim, o preço de lado do fabricante é o seu preço, que é mais um item pra ir pra combinar com as suas peças. Aí, quem tá vendo esse conjuntinho e gostou? Também é outra pecinha que tá bombando. Tem no conjunto da pantalona também. E tem ele com shortinho. O shortinho tem com manga. Sim. E no regata. Então, é os conjuntos. E esse conjunto você vai pagar são 4 por 6. Sai a R$ 25,00. Muito barato. MG e GG. O GG até tem do tamanho 52. É a nossa linhagem da Plus Size. E mais um recadinho. Você que também quer no varejo, tá aí assistindo o vídeo, que eu sei que tem muita senhora que adora esse tecido. Então, eu vou citar aí os endereços que você pode estar vindo também diretamente na loja. Rua Tuiuti, 1345. Aqui do ladinho do metrô. Você que é da região, pega o metrô, cai dentro da loja. Região do Tatuapé, né? Tatuapé. Celso Garcia, 3767. De domingo a domingo. Esse endereço fica no plantão pra você que pediu. Então, no plantão, nesse domingo, a gente tem a Sabrina, tá lá de plantão pra você. No horário? Das 8 às 16 horas. Combinado? Então, quem é da Grande São Paulo tem esse privilégio, né? Tem essa comodidade. São Caetano do Sul, galerinha do ABC. Cadê você? São Caetano do Sul. A gente tá ali na rua, Manuel Coelho, dentro da Galeria Augusta. Fantástico, mais um canto muito abençoado que Deus colocou no nosso colo especial pra te servir. Porque o Liganete lá, ele bomba. Ele é maravilhoso. Porque é uma região de muitas senhoras, então elas amam de paixão. Então, tudo lá. Só que esses endereços que eu tô falando pra vocês, é loja de varejo. Porém, você vai lá, Fátima, eu vi o vídeo. Como que eu faço pra comprar no atacado? Eu posso? Pode. Aí você me chama no WhatsApp. Só que aí tem um valor mínimo lá no balcão, né, gente? Você chegou lá, como eu já falei, R$200. Você fez um mix de R$200. Aí você vai ter o preço, tá? Aí você me ligou, eu vou te direcionar, vou falar, a vendedora tal vai te atender. Combinado? E também nós temos no Jaçanã, a Rua das Vertentes, 1166, uma fase também recém-inaugurada. Começou em dezembro e tá uma belezinha. Então lá a gente tem estilo mais modinha, loja de varejo pra você ali da Vila Galvão, Tucuruvi e região. Então visita lá também que você também lá encontra um pouquinho de tudo. Lojas de varejo. E a gente no online aqui de plantão diretamente pra te atender. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, deixando o meu muito obrigado, a minha gratidão a cada uma que ficou até o final do vídeo. E é Deus comigo e Deus com você. E as primeiras cinco clientes, olha. Prepara, as primeiras cinco clientes que ligar, eu vim pelo canal das sacoleiras, vai ter o frete grátis. Ó, opa, valendo. Lançou o vídeo, valendo, ó. Sabrina tá ouvindo as primeiras cinco, ok galera? Um beijo, fui e até o próximo vídeo. Obrigado meninas, fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. E aqui vocês podem comprar online com total segurança, que é entrega garantida, não é mesmo Alemão? Sim, claro. Mafasa com entrega garantida pra você, oficial, direto da base, direto do Brás. E cadê você? Saindo mais uma entrega pra Rio Grande do Sul, clientes muito satisfeitos. E cadê você? E cadê você?